A Senhora de São Paulo decretou situação de emergência em bairros atingidos pela chuva de domingo e segunda. O prefeito Bruno Covas decretou a medida para os bairros do Ipiranga, na Zona Sul, Vila Carioca e Vila Prudente, na Zona Leste, e Cambuci, na região central da cidade. Essas regiões foram muito afetadas pelo forte temporal. Com o decreto de situação de emergência, os moradores terão isenção do IPTU e poderão conseguir sacar até R$ 6.220 do FGTS. Ao todo, a chuva deixou 13 mortos na região metropolitana. Hoje, o prefeito Bruno Covas e os prefeitos da região do ABC estiveram no Palácio dos Bandeirantes e tiveram uma reunião com o governador. Após o encontro, João Dória anunciou as medidas que serão realizadas após o temporal ocorrido entre domingo e segunda-feira. De acordo com o governador, será retomado o projeto do piscinão Jaboticabal e também serão realizadas ajudas para as vítimas, entre elas doações de itens de higiene pessoal e abertura de crédito. João Dória também anunciou a liberação de verbas para obras de muros de arrimo para as cidades do ABC e a capital, além do desastoreamento de todos os córregos da região, algo que será de responsabilidade do Departamento de Águas e Energia Elétrica. O governo do estado afirmou ainda que vai abrir um programa emergencial de apoio a microempreendedores com a liberação de crédito de R$ 20 mil. O dinheiro será liberado para pequenos comércios, que perderam os seus produtos. O estado ainda avalia a possibilidade de abertura de créditos para os moradores atingidos. Com isso, seria possível a compra de geladeiras, fogões e micro-ondas. O secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, disse que o piscinão Guamiranga, que fica na Vila Prudente e ao lado do rio Tamandatei, é o equipamento para evitar este tipo de enchente no local. No entanto, disse que com a quantidade de água que caiu na região, os 600 mil metros cúbicos de capacidade não foram o suficiente para evitar o ocorrido. Na região do bairro Fundação, em São Caetano, ainda há muito lixo pelas ruas. São móveis de moradores que se perderam após o temporal. Há ainda muita lama também. Este professor de infraestrutura urbana da FAUSP faz um alerta. Ele diz que as autoridades deveriam aumentar os mecanismos de comunicação com os moradores de áreas sensíveis a enchentes. O que nós precisamos melhorar é essa informação chegar às pessoas certas, na hora certa, e essas pessoas saberem o que fazer. Então, é um sistema de alerta com plano de contingência, feito numa escala de vizinhança. Cada vizinhança saber exatamente quais os riscos que correm e o alerta chegar na hora certa, no lugar certo e com a ênfase certa. Tem que me mandar essa informação. Olha, vai chover na sua área. Tome as providências que você já sabe quais são. Essa seria a forma de resolver isso.